Olá, meus docinhos inscritos! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal! Gente, hoje eu vou fazer um vídeo diferentão pra vocês. Eu vou fazer um vlog, vou mostrar um pouco... Um pouco não, vou mostrar tudo. Tudo que eu vou fazer hoje. Eu tenho uma encomenda, hoje é sábado, é dia de encomendas. Eu tenho dois kit fest, um grande e um pequeno, e vou compartilhar com vocês. Resolvi mostrar agora, eu já adiantei bastante coisa, já fiz um bolo, aliás, eu já assinei as massas do bolo. Já adiantei bastante coisa, mas daqui em diante vocês não vão perder nada e eu vou mostrar tudinho pra vocês. E eu espero que vocês gostem desse novo jeito do meu canal, que eu achei que é uma forma de ficar mais próximo, de vocês verem mesmo como que funciona o negócio na íntegra, tá? Então bora lá e espero que gostem, deixem muito like nesse vídeo. Bom, gente, aqui eu já fiz salgados, porque assim, a encomenda é um bolo de 5kg, 300 salgados e 100 docinhos, que é isso aqui. E a outra encomenda é um bolo de 1,5kg com 100 salgados e 50 docinhos, que eu tô fazendo nessa caixa aqui. Essa é uma caixa 2 e essa é uma caixa 4, tá? Que eu uso pra colocar docinhos e salgados. O tema é Homem-Aranha, deixa eu mostrar pra vocês. E aí, você já viu, né? A beleza. E os dois bolos são do Homem-Aranha, gente, pra duas pessoas diferentes. Tá? E aí, vocês acompanham aí todo o processo. Agora eu vou enrolar os docinhos e depois eu vou pegar nos salgados, que é tudo bem rapidinho. Já, já eu termino. Gente, olha, eu vou começar a enrolar os docinhos e antes eu queria mostrar pra vocês os docinhos que eu uso, tá? Tem patrocínio não, mas como vocês vão perguntar, eu já compro pronto e aí eu vou enrolando. Aqui tem 2kg, tá vendo? 2kg. Gente, é uma delícia esses docinhos. E ele rende, eu pago 20 e poucos reais em cada barbe desse e rende até 300 docinhos. Olha que belezinha. E agora partiu enrolar, granulado macio, 100 docinhos, 50 docinhos, bora lá. Gente, terminei de enrolar os docinhos. Olha que bonitinho. Olha que legal esse jeito que eu faço aqui, ó. Eu só dou uma intercaladinha, tá vendo? Coloco um beijinho, brigadeiro. Fica bem bonitinho. Aqui, gente, ó, eu resolvi variar nesse kit festa e coloquei um pouquinho desse açúcar cristal aqui, ó, colorido, porque é do Homem-Aranha e aí eu dei uma boa diversificada, tá bom? Agora, gente, eu vou começar a enrolar os salgados. Eu já tenho o salgado pronto, vou mostrar pra vocês já já. Mas como sobrou bastante frango de ontem, que eu enrolei ontem os salgados, né? Aí sobrou frango pra não jogar fora, né? Não dá problema, não estragar. Aí hoje eu resolvi fazer mais uma massa, por isso vai ficar um pouco mais corrido, mas tudo bem. Aí eu resolvi fazer uma massa a mais. Essa massa, ela rende de 180 a 200 mini salgados, tá bom? Vou começar a enrolar aqui e já já eu mostro pra vocês os salgados prontos. Pronto, eu já enrolei os salgados, agora a gente tá empanando eles. Olha que bonitinha minhas coxinhas. E aí, coxinhas na verdade, né? Agora a gente vai empanar na água, na farinha de rosca. E levar pra congelar. Aqui, gente, eu tenho o meu freezer. É um freezer vertical, ó. E aqui já tem o salgado que eu fiz ontem. Eu já deixei congeladinho. Tem bolinha de queijo, tem risole, tem bolinha de calabresa com queijo. Ó. Já tem bastante salgado, tá vendo? Tem as gavetas aqui, depois eu coloco os saquinhos. E aí eu deixo eles congelarem, eles ficam bem durinhos. Pra fritar assim, congelado. Ó que bonitinho tudo, prontinho. Bom, pessoal, os salgados estão já congelados. Docinho está ok. Agora, são meio dia e eu vou começar a montar os bolos, certo? Eu tenho aqui, ó, as massas do bolo que eu assei ontem, gente. Eu dei uma boa adiantada já. Tem que ser assim, tá? Quando a encomenda é grande, tu já adianta. É... Eu assei essas duas massas ontem. Ó, essas duas massas que eu assei ontem. E essa aqui eu assei hoje, já faz algumas horinhas que eu assei. Agora eu vou desenformar ela. E aí eu vou começar a fazer o recheio do bolo. São dois bolos, gente, que eu tenho pra hoje de encomenda. É um bolo de 5 quilos, massa de chocolate. Então eu preciso de uma inteira e mais um pedacinho daquela lá. E o outro é um bolo de 1,5 quilo de massa branca, tá? Os sabores é o mesmo, que é mousse de chocolate com leite ninho e morango. É o sabor mais vendido das minhas encomendas. Bom, gente, agora eu vou começar a fazer o recheio do bolo. Vou começar pela mousse de chocolate. Aí eu uso esse daqui, ó. Eu vou usar mais ou menos uma metade dessa barra aqui, porque o bolo é de 5 quilos, o outro, e ainda tem os bolinhos extra. Então eu vou começar a cortar esse chocolate aqui pra derreter e fazer a mousse de chocolate. Muita mousse de chocolate, porque tem que tá caprichado no recheio. Ó, parei por aqui, eu acho que essa quantidade dá. Tem quase um quilo aqui de chocolate. Não, tem menos, vai. Não, faz 6 gramas, mais ou menos. Eu acho que dá. Se qualquer coisa eu faço mais, porque eu tô rapidinho com esse recheio. Aí aqui eu tenho uma panela, coloquei água e vou colocar... Primeiro eu espero a água esquentar, porque a minha vasilha é de plástico, né, gente? Aí depois que a água esquentar, eu coloco aqui em banho-maria e deixo esse chocolate derreter todinho. Agora, gente, nesse meio tempo, enquanto o chocolate tá lá derretendo, eu vou colocar o chantilly pra bater. O chantilly tá batendo, aqui o chocolate já tá quase derretidinho. Tá vendo? Ele tá derretendo. E ainda pinto um arrozinho, porque já é a hora de almoço, né, gente? E a gente não é de perna. Então, vamos lá. Ainda pinto um arroz. Vou finalizar agora o almoço. Enquanto o chantilly bate, o chocolate derrete. O chantilly é bem durão, do jeito que eu gosto. Bem firme. Aqui eu vou fazer a mousse de chocolate, porque se ela ficar mole, aí já dá tempo de firmar. Antes do almoço, eu vou deixar todos os recheios prontos. Depois é só montar rapidão. Eu monto esses bolos. Um de 5kg, um de 1,5kg. E depois aí esperar a hora de dar, a hora de fritar o salgado. E já é. Aí fazer a entrega. Hoje tá um dia meio friozinho, tá ventando. Espero que não chova na hora de fazer a entrega, gente. Que é complicado, viu? Apesar que o bolo vai numa caixa, tudo bonitinho. Não é sacomé, né? Deixei aqui, ó. Chocolate, uma ganache meio firme, ó. E aí agora eu vou acrescentando o chantilly. Pra deixar na textura que eu quiser. Bastante chantilly, porque tem bastante chocolate. E agora mexe. Mexe, mistura tudo. Já volto pra mostrar. E aí ficou assim, gente. A minha mousse. Olha que bonitinha que ela ficou. Só que ela ainda tá meio molinha ainda. Eu vou colocar agora na geladeira. Enquanto eu faço o leite ninho, né? Vou fazer agora o recheio de ninho. Mas olha que delícia, gente. Agora, gente, eu vou pegar e vou lavar os morangos. Porque uma camada do bolo vai morango. Tanto o grandão quanto o bolo menor. E o almoço sendo feito aqui. Eu vou tirar aqui os matinhos dele. Depois eu lavo tudo. E aí eu pico direto no bolo. Chegou a hora da montagem dos bolos. Eu vou começar com o bolo de um quilo e meio, tá? Massa branca. E depois eu pego no grandão. E aí eu termino tudo. E aí é só fritar os salgados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, olha a mousse como ficou, ela ficou bem firme agora, perfeito para rechar o bolo. Bom gente, eu terminei a montagem do primeiro bolinho, 1,5 kg, agora eu vou deixar na geladeira e daqui a pouco eu volto para decorar. Primeiro eu vou montar o outro, agora que é de 5 kg, tá? Gente, aqui é a bandejinha, bandejinha, bandeja 7, que vai dar certinho para o bolo de 5 kg. Bom, agora eu vou decorar esse bolão aqui, gente. E já está dando a hora já de fritar os salgados também, aí eu pedi a ajudinha do marido, lógico, porque hoje ele está em casa, está de folga, então ele trabalha em casa também. E agora eu vou decorar esse bolo e aí ele vai fritando o salgado e a gente vai sair com as entregas, gente. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto